Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me vindo de volta ao meu canal, né, para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou fazer uma cama poça, né, simples. Usando o que eu tenho aqui, né, somente as almofadas são novas. Espero que vocês gostem, se vocês gostaram, vocês deixam um like, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal se não for inscrito. Sejam muito bem-vindos, ok? Vamos para o vídeo, então. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Se inscreva no canal Se inscreva no canal